Uma fuma, folha de bananeira, é, pessoal tá no grau, é, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 362 quilos de maconha, o que tem de fumeirinho triste uma hora dessa, é, os traficantes chorando, pessoal de Água Clara, é, tá triste, hein, mas possivelmente essa maconha seria, né, pra outra cidade. Foi apreendido em Água Clara 362 quilos de maconha. Os policiais fiscalizavam ali a BR-262 quando tentaram abordar um veículo, mas o motorista não obedeceu não, ele, é, picou a porva, acelerou e acelerou, tentando fugir, né, achando, é, é, tentou dar um randandandandandam ali no carro, só que é o seguinte, o pessoal não sabe que o carro da polícia vai correr muito mais do que o seu carrinho, você acha que tá envenenadinho, seu carrinho, você acha? É que você não conhece a potência dos motores dos carros da polícia, foi nesse momento que começou uma perseguição ali, é, aí a polícia pisou fundo, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou capotando o veículo. O condutor foi preso, em flagrante, os policiais encontraram dentro do carro vários tabletes de maconha. É, eles estavam ali espalhados, até porque é o seguinte, bateu o carro, capotou, né, aquele rolo e confusão ali, e aí, né, bagunçou tudo ali, né, é, foi, foi, como é que é o nome, rapadura, né, foi rapadura pra tudo quanto é lado ali. A PRF também descobriu que o veículo possui registro de furto, em Campo Grande. Essa ocorrência foi registrada no mês de março de 2023, ou seja, furtou em março, mas agora, é, o carro foi localizado. O condutor, o condutor, né, a droga, né, a massinha do satanás e o carro foram levados para a delegacia da Polícia Civil de Água Clara. E a pulseira de prata cantou!